Um sismo de magnitude 5.8 foi sentido na quinta-feira na região central do México, nomeadamente na capital do país, onde uma multidão assustada com a bala saiu para as ruas. O terramoto foi sentido às 14 horas locais, com epicentro a 200 km a sul da cidade do México, no estado de Puebla. Segundo as autoridades locais, não há relatos de feridos ou danos. O tremor de terra fez ativar o sistema de alarme sísmico na cidade do México. Residentes e trabalhadores abandonaram apartamentos e edifícios de escritórios, enchendo as ruas no centro da cidade.